Meus amigos e minhas amigas de Coité, mais uma vez eu sou obrigado a vir aqui, através das redes sociais, me defender de acusações levianas e infundadas, agora dirigidas a mim pelo deputado Alex da Piatã. No pronunciamento que ele fez domingo passado, no comício que realizaram de forma ilegal em Salgadalha, o deputado me acusa que estou vindo para Coité comprar a consciência das pessoas. Quer vir aqui comprar o nosso povo, gastar os milhões que ele tem, comprando a consciência do povo de Conceição do Coité e abandonar esse povo por quatro anos. Como o senhor pode, deputado, afirmar que vou comprar votos? Lamentavelmente o senhor vai ter que responder por essa acusação leviana na justiça. Que o povo de Coité, quem viveu, até hoje lembra de prefeito que residia fora e abandonou o povo de Coité, quem aqui não lembra? Mentira. Durante sua gestão, Tom viveu com sua esposa e seus filhos em Coité e todos sabem disso. Esse que está aí, quer vir para usar a prefeitura e fazer com o irmão, o irmão que ele fez e tem amigo que abandonou o povo de Coité. Lamentavelmente, o deputado, vendo a derrota bater na sua porta, partiu para o tudo ou nada, fazendo acusações levianas e infundadas sobre a minha pessoa e sobre a pessoa do meu irmão. Eu fiquei extremamente chocado com as palavras de Alex porque sempre o tive como amigo, apesar das diferenças políticas que sempre existiram entre nós. Eu, como cidadão coitense, posso falar do senhor como político, jamais como pessoa. Por isso eu peço um pouco mais de respeito comigo e com minha família. Deputado, eu tenho caráter, eu não preciso de política. Eu estou abrindo mão da minha vida pessoal, do meu convívio diário com minha família, para servir ao povo de Coité que não aguenta mais de tanta perseguição, de tanto descaso. Eu farei de Coité uma Coité de todos, para que as pessoas possam bater no peito e dizer vivam numa cidade onde o interesse coletivo está acima dos interesses individuais. Meus amigos, eu sempre agir de forma correta e respeitosa com todos. Com a fé em Deus, venceremos as eleições no dia 15 de novembro de 2020 e viveremos, a partir de 1º de janeiro de 2021, numa Coité muito mais justa e de todos. Um forte abraço no coração de todos vocês.